Abertateli 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 E também falei para Sidney, há uma condição de tempo na Roma, com a temperatura mínima de 22, temperatura máxima de 32 graus Celsius. E agora, a gente vai falar sobre o tempo em Darwin, há uma condição de tempo em Udang, com a temperatura mínima de 25, temperatura máxima de 28 graus Celsius. E agora, a gente vai falar sobre a previsão do tempo para a gente, para esse país estrangeiro. E agora, a gente vai falar sobre a capital dele. Há uma condição de tempo em Udang, com a temperatura mínima de 26, temperatura máxima de 30 graus Celsius. Com a condição de Anin, com a velocidade fraca, com a velocidade de 7 até 25 km por hora. Com a condição de Aloran, com a velocidade de 0,5 até 1,25 metros. A gente vai falar sobre o tempo em Udang. Direção Nacional Meteorologia Geofísica Timor-Leste.